Fala comigo, clã! Fala comigo, gás! Fala comigo! Vocês já estão ouvindo aqui no fundo, gás! A galera aqui se dão, já deu um oizinho aí pro ratão aqui, humilde. Deixa eu falar pra vocês que essa, gás, é a estreia do Hydra 1008, gás! O que vai ser o Hydra 1008? Em que setor? Em que cenário? Em que universo está passando essa aventura? Eu vou falar pra vocês o seguinte. É uma aventura espacial, cara. É uma aventura espacial que acontece no espaço, cibernética, tá? E eu não vou pegar aqui e ficar 10 horas falando pra vocês sobre a Lore e tudo mais, porque eu acho que a história tem que ser vivida. E essa é a melhor forma da gente fazer essa bagunça, é a melhor forma da gente conversar, da gente fazer esse berê com B aqui. Então, cara, pra começar, eu quero trazer aqui pra vocês o Nox, gás! Prestem atenção! Nossa, o Noxzinho, chega aí, cara! Nox! Conta pra gente, gás! Eu sou o Nox! Nox é um halfling assassino, estilo ninja. Tipo, tamanho de hobbit, eu tenho 99 centímetros, mas vamos dizer que é um metro, vai parecer um pouco menos humilhante. Eu sou sorrateiro, as pessoas não conhecem a minha fama porque é o paradoxo do ninja. Se você sabe quem é o ninja, ele tá vacilando, porque não era pra você saber nem da existência dele. Eu sou um assassino tão exímio que as pessoas mal me conhecem. Eu venho de um lugar muito nobre desta aventura, como é o negócio do ouro, Renatinho? O baluarte aureo! O baluarte aureo! Eu venho de uma região nobre, portanto eu tenho acesso aos melhores gadgets. Eu tenho uma armadura muito da sinistra e umas setas ninjas, onde eu vou realizar aí umas operações. Só passar uma lombida! Exato, então com vocês aí, cara, o Nox tá sendo interpretado pelo Cauêzão. E agora eu vou trazer pra vocês, como que eu posso dizer, velho? Será que é o Xixa, velho? O Xixa é o Niconi. Fala comigo, Cidão! Fala comigo! Puta que pariu, minha live tá toda travada, eu tô fudido aqui. Tá todo cagado. Interceptaram o teu sinal, Cid, o que que tá acontecendo, Carla? Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Calma aí, gente. Ó! Vou fazer o seguinte, vou tentar hostear o Bunker Ned, beleza, Bunker? Tá, então beleza, e vai fazer um leve swapzinho aqui, porque pra variar o Cid tem umas trambicais dele pra fazer. Eu vou puxar agora, nesse momento, para a Neyvi. Olha aí. Assim, a coisa tá meio complicada, assim. O Cauê fez uma apresentação tão boa do personagem dele, que eu tô até meio envergonhada aqui, mas eu vou tentar. Eu sou a Neyvi, por quê? Porque eu vou dar um soco em vocês, você nem viu de hoje mesmo. E essa é a minha personagem boxeadora, engenheira, sagaz, que leva contigo o seu maravilhoso robô, o robô de Neyvi. Presta atenção, vou mostrar. Olha lá, presta atenção o robôzinho que a Neyvi comanda, guys. Presta atenção nesse robô gigante, né? Humilde, humilde. Exato, cara. Ela tem esse robô, ela é uma boxeadora aí, sinistra, cara, engenheira, então ela vai ajudar a gente em alguns problemas que rolarem na nave, umas paradinhas assim. Agora eu acho que tá na hora, Neyvi, de eu trazer o piloto, entendeu, dessa aventura. Eu vou trazer aqui pra vocês agora, nesse momento, o Stere Online. Fala pra nós aí, fala pra nós aí, Wiki, fala do seu personagem. Boa. Eu sou o Wiki, sou piloto da aeronave, sou um piloto classe A, então eu piloto qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Calma aí, calma aí. Dá uma repetida aí, repete esse início aí, que deu uma leve bugada pra nós, humilde. Eu sou o Wiki, sou piloto da aeronave, eu piloto qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Eu tenho conhecimento na maioria das aeronaves, e as que eu não tenho, eu aprendo muito rápido. Espada, junto comigo, falou sentimental, mas eu espero não usar ela nunca. Vamos torcer, vamos torcer pra isso não acontecer, né, Stere? Vamos torcer pra você não ter que usar essa espada logo de cara, senão o negócio vai ser meio louco. É, eu não quero usar. Tenho conhecimento em bombas também, consigo fazer bombas e tem algumas comigo. Sou um cara calmo, não me estresse com nada e tenho uma concentração muito, muito foda. E esse sou eu, sou o Wiki, o piloto. Exato, cara, exatamente. E agora eu vou pegar, vou trazer ele, T7 Snow, o nosso pistoleiro, entendeu? O nosso pistoleiro do global, nesse momento, cara. Estamos aqui com o Skip, humilde. A gente pegou, gente, a gente acabou de receber aqui mensagens, entendeu? Provavelmente dos trambiqueiros, dos xixamasters aqui, entendeu? Que a gente tem que dar um grauzinho no áudio de todo mundo, a gente já fez isso. Tá ligado? Eu já dei uma aumentadinha aí, o microfone de todo mundo. Eu também dei uma aumentada no meu. Boa, guys, boa. Estou curando a minha vida. O Cauê já estava ensaiado, a Nive já estava com piada pronta. Eu não treinei nada pra falar. Eu chorei quando ela lançou aquela piada, que nem vai, nem vindo aonde eu sou. Eu não tanquei, mas vamos lá. Eu sou um ciborgue e provavelmente quando eu era um ser... Quantos anos atrás. Então eu não sou da mesma era deles. Sou um lugar e muito... Um cara velho, um cara velho aí, né? Esse que já está ao tempo. Isso. Venho me atualizando cada vez mais. E minha ambição é me atualizar e procurar coisas novas. E ficar 2.0, 3.0, 4.0. O que tiver pra melhorar, a gente vai melhorar. Fique Tesla. Humilde, humilde, cara. Eu quero pegar aqui, agora, será que dá pra gente falar com o nosso trambiqueiro, o Nikoni? Tem como? Eu vou pegar, trazer Nikoni pra tela aqui agora. Fala pra nós. Deu certo? Deu certo o trambique funcionou? É, eu estou rushando, estou rushando. Humilde. Eu sou o Nikoni, eu sou o mais bonito da aeronave. Provavelmente minha principal qualidade. Eu tenho um drone, eu tenho um drone junto comigo também. E pode entrar em qualquer modo combate. Aquele modo combate pra... Eu não sei exatamente como explicar, mas eu tenho uma fama... Opa! Vazou, está vazando. Está vazando o áudio. Está vazando. Humilde, acho que deu. E eu tenho uma fama... Eu tenho uma fama que eu não sei exatamente de onde veio, de trambiqueiro. O que ela não é verdadeira, também me chamam de caloteiro por aí. Essa fama não é real, não é uma fama verdadeira, mas eu tenho poderes, digamos assim, de hackear coisas. Eu sou um experte de computação. Exato, The Brable Man. E agora eu vou trazer pra vocês o Verso. Eu não vou nem tentar, entendeu? Explicar qual que é a vibe. Verso, está com você aqui, cara. Tenta explicar pra essa galera o que é teu personagem, por favor. Porque assim, eu não sei. Eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei. Alô? O Verso... O Verso nem eu sei explicar o que é, porque ele é da raça humana. Só que de uma raça humana que desistia de uma tecnologia há muito tempo atrás. Entendeu? E ele foi acordado, só que ele foi acordado com várias personalidades. E era uma pessoa que existia há muito tempo atrás chamada Fragmentada. E essa personalidade, quando muda, muda também todos os seus gadgets e muda também todos os seus poderes. Ou seja, ele pode ser um tanque em uma determinada rodada, ou ele pode ser um arqueiro, ele pode ser um pistoleiro. Vai saber o que vai acontecer. E isso não só em batalha. Ele ainda está se descobrindo, porque a memória dele, como ele ficou muito tempo desacordado, ele não lembra quase de nada. Mas isso vai desenvolver junto com as habilidades dele. Então, no meio da batalha ou não, vocês vão presenciar bastante personalidade por aí. Entendeu? Certo. Então, cara, agora nós vamos para essa belíssima tela com todo mundo, guys. Esse aqui são os jogadores do Hydra 1008. Eu quero pegar aqui agora, eu vou passar para vocês o que aconteceu. Você que não viu essas postagens da Hydra e ficou se perguntando, cara, o que está acontecendo? Eu vou contar para vocês agora. A nossa história, guys, ela começou com um tweet da Janak. A Janak é uma bióloga sinistra e aparentemente ela fez a descoberta de uma semente. Ela descobriu uma semente, aparentemente, que ela terraforma em qualquer lugar. Quando ela pegou e enviou essa mensagem, quando ela mandou essa mensagem para sua amiga Aqualua, o que que rolou, guys? A mensagem foi hackeada. Então, assim que essa mensagem começou a ser transmitida, a mensagem da Janak, a 927, me parece que algumas passões, cara, conseguiram roubar essa informação porque é a informação que essa semente existe, que ela está aí, tá ligado? Então, a partir desse momento, guys, a partir desse momento que essa mensagem, ela foi hackeada, um pirata conhecido como Ishmael mandou uma mensagem dizendo o seguinte, guys, presta atenção. Eles acharam que vocês iam fazer tudo embaixo do meu nariz e eu não ia perceber nada, né? Eu sou otário agora, né, Janak? Eu sou otário. Entendi, então. Olha só, presta bem atenção. Eu estou sabendo de tudo, tá entendendo? Essa porra de mara aí de diamante, fecha, cancela tudo. Tudo que entrar ou sair desse setor, eu quero saber. Tá me entendendo? Você tá me entendendo? Aquela Z não vai chegar primeiro que eu, não. Tá me ouvindo? Fecha tudo! Fecha tudo! Exatamente, guys, exatamente. Então, o Ishmael pegou, cara, ele descobriu que essa mensagem tinha sido enviada do quadrante do setor 6, o setor do carbono, o mar do diamante, e ele mandou fechar. Ele falou, ninguém entra, ninguém sai. E acontece que a nave desses personagens, a Bató M89, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, ali no canto a gente tem o mar de diamante, e tem o indicador de onde que tá a nave de vocês, ali no mar de diamante. E acontece, guys, acontece que Ishmaelzinho sabe, guys, ele sabe que vocês estavam passando ali. Então, nesse momento, vocês já estão em fuga. Vocês estão fugindo do Ishmael que tá dando tiro na Bató M89. E essa nave, já quero deixar claro pra vocês, cara, que é uma nave que tá caindo aos pedaços, entendeu? O estéreo, o itzinho, já fica chateado e fala assim, cara, eu não quero pilotar isso aqui, não tem como, tá ligado? Então, o que vai acontecer agora, guys? Eu vou falar pra vocês o seguinte, nós vamos rodar a nossa intro, e depois da intro, oficialmente, começa a nossa aventura, começa essa bagunça toda que a gente montou pra vocês aqui, cara. Jogadores, vocês estão prontos, cara? Estamos, Capitão! Estamos, Capitão! Humilde, eu sei, eu não consegui fugir desse clichê, eu peço perdão. Então, guys, com vocês... Vou pegar um prato de comida. Com vocês, agora, a intro, cara, da nossa aventura aqui, o Mio. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é o setor 6, conhecido como Mar de Diamante. Nesse setor, cara, que tem os planetas mais inóspitos, cara, e mais problemáticos de toda a galáxia. Nesse setor vocês veem planetas, cara, com tempestades de areia cortantes, com chuva de mercúrio, com chuva de ácido sulfúrico. Então todos os planetas que geralmente tem nesse setor, eles são extremamente perigosos, extremamente difíceis pra gente chegar perto. O que acontece nesse momento, agora, é que todos vocês, cara, estão sendo perseguidos pelo Ishmael. Vocês conseguem ver no fundo da nave de vocês, vocês veem aquele planeta azul, aquela gigante azul, emanando uma luz que altera a cor da pele de vocês. Tá ligado? Nesse momento, cara, vocês pegam, estão ali, essas naves, elas estão cercando vocês, essas naves do Ishmael, e vocês recebem uma transmissão, né, que ele tá jogando uma mensagem pra nave de vocês. E aí, rapaziada, eu olhei todo dia, eu madurei, eu tava parecendo muito suculente, se a tripulação de sua fragata ainda não tiver existido a vida, sem problema não. A minha dama dos olhos vermelhos se amarra numa perseguição, especialmente quando ela sabe que tá muito no papo, e a gente tem toda a munição que vocês quiserem engolir antes de se render, valeu? É nóis, aquele abraço, sangue dos olhos. Depois que essa mensagem toca na nave de vocês, cara, vocês já começam a escutar os sons de alerta, os sons de alerta tocando dentro da nave, e você, Nivy, é a primeira a ver no painel, Nivy, você já vê na sua frente, cara, o painel piscando, dizendo que esse cruzado pirata tá mirado pra nave de vocês, pronto pra atirar. Alerta, 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 galera, fudeu, é isso, essa é a carro. O piloto fugiu, porra. Calma, 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 aqui, ó. Aê, piloto, porra, no momento do ataque, tu me sai, irmão. Não, 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 fui pegar o volante. Eu sempre falei que esse piloto era um vagabundo, eu sempre falei. Foi mal, foi mal. Tô de volta. Nesse momento, cara, já, ó, a primeira, vocês conversam isso, cara, vocês escutam mais um sinal de alerta dentro da nave de vocês, cara, e vocês já sabem que nesse momento tá muito próximo o impacto. Eles já estão mirando pra vocês, pronto pra atirar. Tá, eu pergunto pro Stélio se tem como, se dá pra gente meter o pé. Com a nave que a gente tem, a gente consegue fugir dali. Boa. Se ele reconhece, se dá pra gente fugir da nave inimiga e vamos meter o pé, porque a gente não sabe quem a gente tá enfrentando. Cara, a gente tá com uma M89. Vai ser muito difícil, não é impossível, mas vai ser muito difícil a gente fugir deles. Assim, comparado com um carro do planeta Terra, você diria que essa nave seria o quê? Cara, a nossa nave... Um Celta, no máximo. Um Celta. A gente tá de Celta, irmão. A gente tá de Celta. Como que é a nave inimiga, o Bunker? Como que é a nave inimiga comparada? Ela é uma nave, tipo, que tem no mínimo três vezes o tamanho da de vocês, só que vocês conseguem ver que o material dela é meio vagabundo, assim. Não é do melhor, tá ligado? Só que, assim, ela tem o poder de fogo facilmente pra derrubar vocês e a primeira coisa que vocês escutam agora é o impacto na nave de vocês. Primeira coisa que acontece agora é o impacto na nave e eu preciso, nesse momento, que o nosso piloto Wiki role... Você vai rolar agora, nesse momento, pra nós, cara. Você vai rodar uma pilotagem, tá? Então, a gente tá aqui, a pilotagem do Wiki. Pra vocês aí, galera, deixa eu falar, só dar esse disclaimerzinho. Pra vocês que entrar aqui e estão pensando, Renato, mas você não vai explicar pra gente do sistema? Você não vai falar pra gente como que essas coisas funcionam? Vou falar pra vocês o seguinte. Essa bagunça que a gente tá fazendo aqui, a gente criou um sistema próprio. Como a gente quer mostrar mais da história, a gente não vai ficar dando muita ênfase pra isso, mas o que vocês precisam saber é o seguinte. Os desafios são 7, 14 e 21. Se eles tirarem 7, acima de 7, eles passam num desafio fácil, acima de 14, um desafio médio, acima de 21, um desafio difícil. Então, vai ser dessa forma que a gente vai regular aqui tudo o que tá acontecendo. Então, a gente já tá na tela do Wiki, agora, nesse momento, na ficha do Wiki, ele tem 2 de pilotagem e ele tá fazendo essa manobra na cabulosidade. Então, você vai rolar 4 dados de 6, Estéreo. Tá. Antes de rolar o dado, eu posso dar uma segunda opção pra galera? Tá, calma aí. Repete um pouquinho que deu uma travada, não te ouvi. Acho que é a melhor coisa você rodar o dado, se der errado, você dá a sua ideia. Não, não, não. Eu quero a ideia antes, eu quero a ideia antes. O que você pretende fazer? Cara, eu como tenho bomba que desativa os dispositivos eletrônicos e as naves são eletrônicas, eu precisaria que o CID hackeasse a minha bomba pra colocar um dispositivo nela. Aquele alertinha de warning tocando, gente. Aquele alertinha de warning tocando. Preciso que ele hackeie. Coloque um dispositivo dentro dela pra estourar só quando a gente dá ou quando ele quiser. O skip, como ele é um atirador, ele atira. Então, vai ter mais chance de acertar as naves. E estoura o MP, elas desativam e a gente consegue fugir. Essa é a minha segunda opção. Mas se quer que eu tente fugir... Nesse tiro que a nave acertou vocês agora, não foi o suficiente pra abrir o casco de vocês, mas é o suficiente pra desativar todos os sistemas de arma dessa nave. Então, agora, o que vocês podem fazer é pilotar ela ou, quem sabe, tentar hackear. Como vocês vão fazer pra jogar essa bomba pra fora da nave é uma boa pergunta, entendeu, piloto? A gente consegue estimar, com base no tamanho da nave dos caras, consegue estimar uma tripulação? Quantas cabeças seriam, caso a gente queira resolver de outro jeito? Então, o Ishmaelzinho, ele tem na tripulação dele aproximadamente umas 20 pessoas, assim, nesse cruzado de batalha dele, tá ligado? Então, assim, seria um pouco perigoso, por mais que a nave dele não é das melhores, vocês percebem que, tipo, assim, talvez tentar atacar nesse momento com a nave de vocês tão deteriorada não vai ser tão simples assim. Eu falo, eu gostaria de avisar... Se tiver aqui no Manamano, três e meio pra cada, tá tranquilo. É, no Manamano a gente ganharia. O problema é que a gente tá dentro da nave e eles tão dentro da outra nave. Como que a gente vai fazer pra entrar lá? É melhor ir e depois a gente pegar eles. Me dá essa. Gostaria de atentar aqui que, nesse momento aqui, eu não posso estar ajudando muita coisa. Mas caso tenha alguém que queira invadir alguma coisa, eu tenho umas desações de adrenalina aqui que pode dar um buff, mas tem que ser... Na minha opinião, a gente tem que implantar alguém nessa nave. Entendeu? Talvez alguém pequeno, de repente. Aquele somzinho de alerta, aquele somzinho de alerta, batendo... Porque essa nave aqui... Ô, Estelio, como é que tá aquelas fugas, aquelas escapações? Aquele feijãozinho que tu me explicou aquele dia, que sai... Galera... Pilota pra longe e a gente decide enquanto você foge. Liga a turbina e foge. Bota a escada em cima do Celta e vai embora. Você vai rolar quatro dados de seis estéreo. Vamos lá. Tá, é o primeiro, né? É, é o de cima. Isso. Aí você vai clicar nele quatro vezes, vai aparecer os quatro dados e vai sair. Tá. Um, dois, três, quatro. Fechou. Vamos ver. Onze, cara. O que acontece é o seguinte, guys. Vocês estão lá por essa vastidão, tá ligado? Do mar de diamante. Vocês escutam mais uma vez o alerta tocando. Naquele momento, o Icky pega ali no manche, cara. Tenta dar aquela mexida. Tenta levar a nave de um lado pro outro. Mais um alerta de warning. Vem aí o tiro do cruzado, que pega no canto da nave de vocês. Nesse momento começa aí uma leve descompressurização da cabine. Nisso o estéreo consegue ainda jogar essa nave na direção do planeta, entendeu? Essa gigante azul. Vocês estão naquele desespero, naquele berê com um B muito maluco, tá ligado? A nave foi lá. Pou, caiu no chão. Vocês conseguiram passar por essa crosta, por essa atmosfera desse planeta. Mas a nave de vocês não conseguiu sobreviver. Nesse momento, a gente precisa que todos vocês rolem um dado de oito. Que é a resistência de vocês. Pra gente ver quem são os primeiros aí a levantar dessa situação, cara. Boa. Beleza. Vamos rodar o de oito? Roda o de oito. O de oito é o da esquerda. É o da esquerda e de baixo. É o da esquerda. Isso. Eu tirei cinco. Noxinho tirou cinco. Eu tirei cinco também. Livio tirou seis. Vicky tirou três. Vamos lá. É o da esquerda. É o da esquerda. É o da esquerda. Caraca. Não. Nossa senhora. Esquipe tirou um, irmão. Esquipe tirou um. O meu não deu número nenhum. Roda de novo. Roda de novo. Você tirou oito. Você tirou oito. Não, então ele rodou um de oito. É que bugou? Roda de novo, Roberto. Roda de novo. Roda de novo. Isso aí, vai. Ah, você vai rolar. Eu não arriesgaria. Sim. Boa. Parabéns, Rato. Então nós vamos pegar aí, cara, quem tirou mais foi a Neyvi. Então, Neyvi... Ah, eu tirei um. Puta merda. Quer dizer, eu não deveria ficar muito feliz, porque significa que eu vou ter que ser a pessoa que vai ter que ajudar a nave agora, né? Então, o que aconteceu? Os destroços da nave no chão, tá ligado? Tipo, ainda assim, a parte da cabine de frente conseguiu se manter o suficiente pra vocês conseguirem, pra vocês não se ferirem tanto, né? Assim que você levanta, você já vê aí o Robotinive, né? Tipo, ele tá em um formato aí de coraça, basicamente, em cima de você, garantindo e te protegendo, garantindo a sua segurança, tá ligado? Você levanta, primeiro você dá aquela olhada pros lados, assim. Você vê o T7, o T7 ele tá parado, assim, como se ele estivesse recarregando, sabe? Parece que ele entrou no modo base dele, tá ligado? Tranquilinho ali. Você vê o Nikoni, o Nikoni tá deitadinho, assim, de barriga pra cima, soltando, tipo, umas bolinhas de sabão, sabe? Aquelas de anime, assim, no nariz. Tá ligado? E nesse momento, cara, outra pessoa que acorda é o Verso. Verso, você acorda com a sua personalidade de tanque, meu nego. Você acorda já super protetor, entendeu? E você já fica, tipo, assim, cara, o que que tá acontecendo? Você é o primeiro, é, tipo, é a primeira personalidade sua a acordar. Você vê o Robotinive em cima da Nive, assim, né? Olhando. Então, cara, Nive, vamos começar aí, tá ligado? Falando com você, cara. Você olha essa personalidade que você já viu do Verso. Ele já tá diferente, assim, parece que ele tá mais bronco, tá ligado? Que ele tá, tipo, assim, mais brabo do que o convencional. E são só vocês dois que estão acordados nesse momento, enquanto os outros estão lá se recuperando da queda. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar... Já que eu não tenho medicina, eu não tenho tanta facilidade de recuperar as habilidades dos humanos, mas eu tenho a habilidade mecânica, então eu acredito que eu consiga consertar o T7. Meivi, tá falando com você. Tá tudo bem, tá tudo bem, Verso. É, eu fiquei um pouco acertada. É o seguinte, eu tava apagado e outra personalidade, então eu não lembro o que tava acontecendo antes disso. Esse é o único probleminha que eu tenho. Eu falei pra aquele anão roubado, ele não roubar as coisas, tem maneira de roubar as coisas. E o outro ali não sabe pilotar, mas aí deixou na mão do cara que tava comendo, que eu tô de frente com um prato de comida, eu nem tô com fome. E aí? Mas beleza, eu tô aqui, qualquer coisa, eu te protejo aqui. Ô, Verso, eu preciso da sua ajuda, o seguinte, cara. A galera tá toda fodida aí no chão. Eu tô vendo. Eu tava quase assim, quase perdendo o braço. Eu não tô nem conseguindo encontrar, distinguir que corpo é de quem aqui. E eu preciso da sua ajuda de medicina aí, pra gente ver se a gente consegue salvar a galera aqui. Entendeu? Eu vou tentar aqui nesse momento. Nossa, você começa a acordar agora, nós. Esse é o problema. Quem é perito em medicina é o outro cara. Eu sou perito em batalha. Então eu não consigo fazer nada, eu não sei. Eu não sei. Se eu te der um soco, será que troca a personalidade? Não sei. Provavelmente não, porque... Eu vou pedir o seguinte, eu vou ver se o Robot Nive te dá uma chacoalhada forte aí, pra ver se troca, entendeu, Verso? Quando eu tô mudando, eu troco de personalidade. Aí, eu vou perder vida, mas vamos lá, né? Você me permite? É, a primeira... Tá, tudo bem, vai ser um... Tá, vai. Wiki, você acordou agora. Você acorda agora, velho, você vê o Robot Nive já armando assim, o Verso parado na frente. O Nox, aparentemente, ele nem sabe o que que tá acontecendo. Ele acordou e ficou só olhando assim, tipo, caramba, o que que tá olhando? Que que é isso, vocês falam alto, né? O que que aconteceu, rapaziada? Caramba, Verso, é a harmonização facial isso? Sim. Fiz lá no planeta... É, Babuí, no Herdeiro. Pô, os caras têm um negócio legal pra cara. Eu vou tirar, eu vou tirar pra ver se o aumento de tamanho. Nesse momento, então, vamos lá, vamos rodar. Agora, a Nive vai rolar uma mecânica, né? Porque o Skip, gente, ele é um ciborgue. Então, a Nive, com a ficha dela aqui, ela tem dois em mecânica e vai rolar na sagacidade dela. Vai rolar cinco dados de seis pra ver se ela... É, tá, a verdade é assim, né? Pra ver o que que ela consegue fazer nesse momento com o Skip. Rola aí pra nós, Nive. São cinco de seis. Aí. Lembrar que o Skip tá só o caco. Cara, fez o seguinte, assim, Skip, você... A Nive chega perto de você, ela dá uma olhada, ela já fica um pouco familiarizada com esse sistema da bateria, porque ela já conhece, já viu isso diversas vezes, né? Você é um cara esquentadinho, né, Skip? Ela vai lá, mete a mão, começa a mexer um negocinho aqui, um negocinho ali, você escuta um leve estouro, tá ligado? Não mexe a mão e nada não, né? Dá aquele, entendeu? Dá aquele zumbidinho assim no ouvido, tranquilo, tá ligado? E você começa a acordar assim, só que você acorda tipo meio bugado assim, tá ligado? Você vê que teu olho tá dando umas piscadas diferentes assim, Skip. Tá dando tipo, sabe? Você tá dando uma dificuldadezinha pra enxergar, mano. Tá bom, dou uma reiniciada no sistema, tipo Windows, dum, 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 dum. Vejo, quero ver se voltou ao normal aí. Beleza. Vai ser. Rola um de oito aí, Skip, por favor, cara. Rola um pra nós aí. Oito é o do meio, é o da esquerda. É o da esquerda, isso, exatamente, cara. Se alguém tiver um aspirador... Deu três. A hora é agora, hein? Deu três. Deu três. Cara, deixa eu ver aqui, pera. Três. Cara, assim, não voltou ao normal, Skip. Tem alguma coisa estranha, cara, no teu olho. Sabe? Ah, no olho. De boa. Nessa primeira piscada assim que você deu, você conseguiu, tipo, ver as coisas de uma forma diferente. Assim, você deu uma olhada, cara, tipo, parece que passou meio que um laser vermelho, assim, dando um scan nos lugares, tá ligado? Você começou a perceber, pela primeira vez, você é a primeira pessoa que dá uma olhada pro lado e vocês estão, tipo, numa floresta com uma grama roxa. Assim, tá ligado? Tem umas árvores, tá ligado? E vocês olham pro lado e falam assim, gente, cara, tipo, que lugar é esse? Porque não é normal no mar de diamante ter um lugar tão bonito como esse, assim, tá ligado? E vocês estão vendo que, cara, é um lugar que vocês estão conseguindo respirar, não tá tendo problema, por mais que a batoa tá ali destruída no chão, vocês estão conseguindo respirar ali tranquilamente, mas o teu olho continua bugado, assim, cada hora você tá vendo de uma forma diferente, assim. Você tá vendo temperatura, tá ligado? Você tá vendo, tipo, dando um scanzinho nas pessoas. Tá, eu vou ver se a galera tá bem, se alguém tá precisando de ajuda, né? Eu vi que o verso tá de boa. Ah, me corri, agora, você acordou, assim, tipo, agora naquele susto, assim, parece que você acordou num pesadelo. Ó, que pesadelo. Que pesadelo. Eu tô pensando no personagem, pô, deixa eu entrar. Meu Deus do céu! Que pesadelo. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo nessa nave? Gente... Pox! Já era desse tamanho antes? Sempre fui, cara. Sempre fui. Você sempre com esse papo de tamanho aí, né? Não se faça de desentendido, não. Faz parte do acidente isso, não? Muito engraçado. Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo? Onde é que a gente tá? É que você diz, guys. A nave caiu, cara. A nave caiu. O piloto, infelizmente, não conseguiu dar fuga no tal do Saltinha. Se você reparou agora, a grama tá roxa. Entender se ela é roxa de verdade ou se eu tô vendo ela roxa. Se é que me entende. Não, ela é roxa, ela é roxa. O estéreo já... O estéreo já tá vendo. É, roxo. Roxo Tiki Wink. O estéreo já acordou, tá ligado? Tipo, agora tão todos vocês acordados, tá ligado? Nesse cenário, nessa grama roxa aí. E, cara, vocês veem que a nave de vocês, cara, abatou. Não restou absolutamente nada. No cargueiro dela, agora, assim, parece que tem uma caixa. Que ela acabou de ser destruída. Com uma etiqueta escrita assim, Nikoni. Isso é a única coisa, assim, tipo, tem uma caixinha, tá ligado? Ela tá um pouco quebrada, parece ter um item rosa dentro dela, assim. Mas, assim, tipo, dos outros circuitos da nave, o que tem, tipo, no chão, assim, que vocês conseguem reconhecer mais fácil é só esse destrocinho dessa caixa, gente. Certo. Eu fui lá, peguei a caixa e joguei na mão do Nico. Falei, mano, a única coisa que restou foi isso aí. Vai, vê o que é. Só que é um protótipo meu, que sobrou de uma parada que eu não lembro exatamente o que que é, porque minha memória não é muito boa. Ela foi afetada algumas coisas. Pelas dorgas. Só falar exatamente por quê, mas foi afetada. Eu quero abrir a caixa. É fácil abrir ou precisa? É tranquilo, porque assim, ela já tá meio quebrada, assim, sabe? Você consegue ver mais ou menos qual que é o conteúdo que tem dentro dela. Quando você abre essa caixa, você vê, cara, é tipo, é como se fosse algum tipo de robô rosa, assim, tá ligado? Tipo, ele começa a se ativar, assim, ele levanta no chão, parece que ele faz uma leitura facial sua e se apresenta pra você como o drone Celso, cara. Ah, meu drone Celso, nem lembrava que eu tinha guardado nessa caixa. Pra quem não sabe, eu tenho um drone. Eu nunca tinha mostrado pra vocês antes, porque eu gosto de brincar com ele sozinho por aí, enquanto vocês estão dormindo. Mas eu tenho um drone que é o Celso. Ainda bem que ele tá intacto. Ele tem alguma avaria? Ou ele está 100%? Você vê que, cara, ele tá um pouquinho machucado, assim, mas ele tá voando normal, né, todos os propulsores dele estão funcionando normal, mas você percebe que, tipo, tem, parece que ele interceptou algum tipo de mensagem, assim, tem algum alerta de mensagem, ali, não sei se você deixou, né, os alertas no mudo, mas ele tá acusando um alerta de mensagem, como se estivesse interceptando um sinal vindo diretamente desse planeta. Perfeito. Celso, qual é a mensagem que você está interceptando, por favor? Querida Lua, eu finalmente a encontrei. Depois de tantos anos procurando, nos setores não mapeados, minha busca por uma forma de vida que possa prosperar em qualquer condição, finalmente chegou ao fim. Estava embaixo do meu nariz esse tempo todo. É, é uma semente. Lua. Quando eu a vi pela primeira vez, achei que era só a refração de alguma lua próxima na atmosfera, reluzindo nas minhas lentes bifocais. Sim, eu repus as que você nunca me devolvou. Era um planeta tão tóxico, de um clima tão radiativo, que eu duvidei que algo estaria crescendo ali. Me lembrou, inclusive, daquelas nossas aventuras pelo mar de diamante. Quando eu me aproximei para investigar, a luminosidade parecia segmentada, dividida no meio. E então eu percebi o desenho externo, a textura viva, que mais parecia um conjunto de escamas de um filhote de galeno dos setores esquecidos. Ela era linda, mesmo através dos meus leitores e de todas as camadas dos equipamentos de proteção, a própria existência daquela semente parecia querer roubar as cores da natureza à sua volta. Apenas para desenvolvê-las dez vezes mais coloridas, alimentar seus arredores. Durante um instante, eu juro que eu vi o universo ali dentro. Quero a sua ajuda, amiga. A interferência energética é tamanha que minhas varreduras da ida conseguem estabelecer uma imagem precisa dessa semente. Eu preciso apresentar meu achado ao Conselho de Botânica imediatamente. Pensei em fazer como antigamente, uma representação detalhada à mão. E não há ninguém melhor que você para isso. Estou lhe enviando os dados que consegui captar em laboratório. Aguardo sua resposta com amor. Então, nesse momento, o Celso lê essa mensagem para todo mundo que estava perto desse drone. Todos vocês escutaram essa mensagem. A mensagem é decodificada. Então, o Celso já decodificou a mensagem. E vocês têm ela agora limpinha. E essa mensagem foi enviada. O Celso fala para vocês que essa mensagem foi enviada exatamente deste planeta. Peraí, se eu entendi, a mulher que mandou essa mensagem disse que essa tal de semente aí está por aqui. Exato. O sinal foi enviado de uma nave que está exatamente nesse planeta. Bom, primeiro, isso deve valer uma grana fodida, meu parceiro. E segundo, a gente precisa de uma outra nave para a gente sair fora, né? Tem esse pequeno problema aí. Não consegue consertar, não, mano? Consegue, não? Não dá. O Celtinha? Não dá. Nem eu quero voltar a pilotar Celta, irmão. Nunca mais entre em Celta. Não dá, não. Eu acho que eu posso tentar. Será que eu posso tentar, não? Consertada ali na nave? Você dá aquela... Mas a gente viu o trampo que você fez no Ciborgue, né? Vai dar um pouco de medo depois da gente pegar aí uma dobra do espaço-tempo e o negócio se desfacelar todo que nem uma bolacha de maisena, entendeu? Ele está vivo. Ele só está com um olho ali arregaçado, mas está bem. Está meio torto, mas está bem. Pega uma peça da nave e tenta arrumar o T7. Cara, olha, eu quero falar... A gente escutou a... Interceptou a mensagem aí e a galera estava falando que parecia que todo mundo era de boa na mensagem, que é do lado do bem, são os bonzinhos. Vamos dar uma volta no planeta. Vamos dar uma volta e ver se a gente ouve alguém. Estou desconfiado, porque nunca encosta no Celso, do nada o Celso vem, por coincidência tem um negócio aqui e está tudo ligando. Eu acho que isso é coisa do inimigo, é coisa do alemão. Tu está duvidando de mim? Eu não estou duvidando de mim, mas estou duvidando que o Celso captou uma mensagem pirata. Tu está querendo dizer que o meu drone é mal programado o suficiente para pegar uma mensagem pirata. Não, ele é bem programado, mas ele pega a mensagem que vira, não é? Não é verdade? Sim, sim. Eu não entendi a dúvida, a dúvida é se a mensagem é... Se a mensagem é uma risca para a gente, ou o negócio é verdadeiro, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela nisso aí. O Celso pode ter sido hackeado pelos súditos lá do Ismael. Tem como verificar isso? Tem. O que a gente vai fazer... Será que foi hackeado ou não, ou se está intacto? Então o que a gente vai fazer? Você vai rolar uma computação com tua sagacidade. Então você vai rolar quatro dados de seis para a gente pegar essa informação, se foi hackeado ou não, se o Celso tivesse uma mensagem hackeada ou não. O dado de seis é esse aqui de cima, né? É o de cima, você vai apertar nele quatro vezes, ele vai aparecer quatro dados. Acima de quanto, que é... Beleza. Depende do nível do desafio, sete, quatorze e vinte e um. Esse como era um desafio, era um desafio fácil, né? Porque é um drone que foi feito por ele, né? Tipo, ele já conhece esse drone, né? Tipo, ele já tem essa... já teve essa desenvoltura com o drone, já mexeu isso algumas vezes. Ele tem facilidade. Então você pega, nesse mesmo momento você vai lá, pega o teu celularzinho ali, tranquilo, o seu conector, né? Com esse drone, como você fala com ele, você começa a mexer nos dados e você vê de fato que essa mensagem não foi hackeada, isso aí foi na verdade de uma varredura desse drone. Assim que ele se ativou, ele fez uma varredura nesse planeta para ver se tinha alguma nave mandando sinal e acontece que essa nave está mandando essa mensagem para vocês. Mas não foi uma mensagem hackeada, nem tipo colocada dentro do teu drone. O que aconteceu foi realmente que ele interceptou isso. Tem uma outra nave nesse planeta. Isso significa que a gente pode saquear alguém, quem sabe, e roubar em uma nave. Caralho, que caiu. Ô, Nilson, usa esse drone aí e tenta encontrar essa nave. Eu posso usar um drone para tentar dar uma busca no planeta. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Nico, Nico, você vai rodar três dados de seis agora, para você fazer uma varredura desse planeta com o seu drone. Roda para nós. Três de seis? Três de seis, exatamente. Mil, opa, aí. Bom, mil, sete. Gente, ele começa a mandar o dronezinho para cima, ele pega, ele dá umas piscadinhas, Nico, vai lá, olha para o seu controlador e vê que como o drone é recém aberto, ele está com pouca bateria, não conseguiu passar o scan direito. A leitura que ele passa para vocês é uma leitura só de 100 metros. Então, assim, não é uma leitura muito sinistra. Então, você não tem essas informações além de 100 metros, Nico. É um drone com peta de céu? É um tamagosho, é um tamagosho. É um drone com peta de céu? Ah, calma aí, vocês não falam mal do Celso, ninguém fala mal do Celso, porque se não fosse o Celso, a gente não teria nem essa mensagem. Segundo, está com pouca... É um problema técnico, agora vamos ter calma e eu sugiro a gente montar uma equipe de expedição no planeta. Ô, Bank, o planeta é terraplano ou é montanhoso? Qual é a situação? É... 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 A terra é... É... Não, não, não. A terra é... Então, vamos lá. A terra é o canal, a terra... Como que, cara... É o planeta? Redonda, cara, esférica, assim, não. Demografia, demografia. É o que o Xandão fala que é alto, se é montanhoso... Não, não, não. Se é uma régua, é o bioma. É o bioma. É plana, né? Não, plana. Vamos fazer o seguinte, cara. Nesse momento, eu vou pedir pra você, T7, você vai rolar um perception. Você vai rodar com a tua cabulosidade, então você vai rodar cinco dados de seis, cara. Não, é... No final das contas, eu ia falar isso. Eu ia falar que eu quero ver até onde eu consigo olhar o máximo pra frente, tá ligado? Queria saber como que era o terreno do planeta. Pra você rodar esse teu perception, você vai rodar, então, cinco dados de seis. Então, tipo assim, vai ser pra também nivelar pra galera aqui como é que são esses acertos. Agora, tipo, eu vou basear isso, tipo, quanto mais alto ele tirar, mais informações eu vou passar pra vocês de exatamente onde tá a nave. Se ele tirar acima de 21, possivelmente ele já vai saber a localização exata de onde que essa nave está. Tá, tá, então, fechou, vamos lá, cinco dados de seis, Skip. Mas eu tenho mais três de cabulosidade, né? É, então, por isso que você tá rodando cinco dados. Você tem dois pontos na percepção e três na cabulosidade. Ah, vou te... Relaxa aí, galera. Um olho tá ruim, mas o outro tá pico. Dezesseis, cara. Porra. Então, ó, o que que aconteceu? É, não foi dois, né? Nessa análise... Só mais três dados, só. Nessa análise que o T7 faz, cara, você passa seu olhar pelos lados, então você ainda tá se acostumando um pouquinho com essa tecnologia nova, mas você vê que você já consegue entender melhor a forma como esse teu olho tá funcionando. Parece que alguma coisa que a Neivi fez no seu olho trouxe pra você essas habilidades diferentes, essas formas diferentes de você ver as coisas. Humilde aí, ó, te criticaram, hein, Mir? Mas eu vi algum... O que você viu é o seguinte, cara. Você sabe mais ou menos qual que é a direção, né, que vocês precisam seguir pra vocês acharem essa nave, mas você não tem o posicionamento exato dela. Se ela tá, tipo, num lugar alto, se ela tá num lugar baixo, se vocês vão ter que atravessar um rio pra chegar lá, mas você sabe mais ou menos a direção e o caminho pra ela parece, nesse momento, agora tá desobstruído. O que vocês veem realmente é essa grama roxa, né, uma vida biológica aí, né, muito rica, né, tipo, a grama parece estar de fato muito viva, as árvores estão crescendo muito bem, então vocês também escutam aquele som do vento, né, batendo, assim, as folhas e tudo mais, e parece que o caminho pra essa nave, ao menos agora, tá, tipo, sem problema nenhum. Não tem nada impedindo o caminho de vocês. Eu acho que a gente vai encontrar um monte de pedra preciosa aqui nesse planeta. Já tô pegando os martelinhos de escavação aqui. Bom, eu falo pra galera, então bora, se tiver que, vamos seguir o caminho que eu vi, só seguir aqui o norte aqui, que vai dar lá, e vamos ver o que a gente vai encontrar. Então é, essa é a direção. A direção que vocês têm, então, pra nave, né, o que vocês vão fazer, qual que é o plano? Desculpa interromper, mas só pra entender, é como se tivesse dado o caminho final do Waze, mas a gente não sabe se vai ser mandado pra uma favela, é isso? Exatamente, vocês sabem, tipo, mais ou menos a direção, só que vocês estão naquela dúvida de, tipo assim, cara, se esse é o melhor caminho, se é o caminho mais rápido ou não. Ele teve o sinal com um pouco de interferência, de onde ele acha que tá vindo esse sinal da nave, mas ele ainda não tem, tipo, o pinpoint, está exatamente nesse lugar. Tá, perfeito. É, mas é a nossa única chance. Eu não sei se é uma boa ideia ir em algum lugar. Eu acho que a gente pode ou separar em grupos, ou então ficar um grupo ainda aqui na aeronave, né, porque o que a gente ainda, o que resta ainda de, aqui, de nave, pode ser importante pra gente. O que vocês sabem que tem aí, tipo, né, é... Mano, eu tô sem medo, eu falo, mano, eu vou laver e pronto, acabou. Tá. Witt, quando você olha pros destroços da nave, você, tipo, olhando, tipo, o que você já pilotou de nave, o que você conhece, você sabe que sim, tem alguns componentes, né, principalmente componentes eletrônicos pro Nikoni conseguir fazer, tipo, as coisas dele, conseguir fazer pequenos robôs, pequenos trambitezinhos ali, pequenininhos, robotezinhos, gadgetzinhos, mas, assim, o que seria de nave mesmo, não tem muita coisa, assim, sabe? Tipo, vocês poderiam, talvez, pegar um pouquinho de metal pra consertar um buraco numa nave futura, mas, assim, pra fazer ela sair daí de volta, é só se a Neivi desfizer o Robotinive, basicamente. Tá, então vamos todo mundo junto, vamos, vamos embora, vamos embora. Verso, Verso, pega uma sacola, você que tá bombado, tá forte, pega tudo que você encontrar, que você achar que é bom. Agora eu posso falar, amor, o que você quer? Na hora que você rodou a mensagem, pra mim ficou muito baixo, vou te falar que eu não escutei tudo que tá escrito na mensagem, não, então eu não sei muito da história que foi narrada na hora da mensagem. O que a Janak, ela deu um descritivo a respeito de como que é essa semente, ela tentou de tudo pra tirar uma foto, pra registrar essa semente, mas ela não tinha uma tecnologia que fosse capaz de fazer isso. Então ela mandou essa carta pra uma amiga dela, que é a Aqualua, pra que ela pudesse fazer esse desenho pra apresentar numa universidade de botânica, no primeiro sistema habitado, né, perto do mar de diamante. Então foi isso que era, era isso que tava no conteúdo da carta. Ela passando, que ela fez essa descoberta dessa semente, que é extremamente sinistra, Blaster Revelations, tá ligado? E tá pedindo ajuda da Lua pra Lua desenhar isso, porque ela não consegue fotografar. É basicamente isso que tinha na carta, e essa mensagem que os piratas interceptaram. Então, então, os piratas, o que a gente escutou agora, foi o que o pirata já tinha escutado lá atrás, e mandou a mensagem, que ia destruir a gente. Então vamos lá, vamos lá tentar achar ela. A gente precisa chegar até essa tal nave, porque se a gente conseguir mandar algum tipo de mensagem, fazer algum tipo de rastreamento dentro dessa nave, a gente pode ir atrás dessa tal de Lua aí. Essa Lua pode conectar a gente a essa tal de semente. Eu tô falando, isso vai valer muito dinheiro. E com certeza já tem gente vindo aí, entendeu? A gente tem que chegar primeiro. Olha só, eu não quero ser estraga prazer não, mas eu acho que tem um... Gente... Ué, mas vamos descobrir. Isso aí é coisa... A gente caiu num planeta que ninguém conhece. Isso aí é coisa de pirata que tem nesse planeta. A gente vai cair de mal com esses caras. Ué, mas vai ficar aqui parado fazendo o quê, mano? Ué, eu tô pedindo, né? A gente pode decidir o próximo passo enquanto a gente pega uma nave. Porque sem ela a gente não vai fazer nada. Eu concordo. Eu já pedi pro Robot Nive dar uma saqueada aí nas coisas que a gente tem de valor aqui nessa nave. Pra poder, inclusive, ver se a gente consegue trocar por alguma coisa e recuperar a nossa nave, nosso veículo, né? O Robot Nive já vai dando... Eu não concostei. O Robot Nive vai dando uns passos ali, vai pegando umas chapas de metal, ele pega, inclusive, alguns circuitos... Achei minha caixa de ferramentas. Se precisar, pode ser de novo. Dá pra tentar consertar de novo, entendeu? Se o T7 der errado, agora eu tô mais equipada. Mas vamos lá. O Robot Nive vai achar umas coisas de valor aqui. Vamos embora. Vamos, então, procurar a nave. Vamos, vamos, vamos. Vamos aí, vamos aí. Então, beleza. Vocês vão... Vocês seguem, vocês saem um pouco desse lugar. Vocês percebem um pouco... O tanque vai na frente. Deixa eu comê-lo. Tô carregando água, tô carregando aqui as coisas, hein? Boa. Peguei uns galão d'água lá. Qual grande é ele em formato de tanque? Fala pra nós aí, Ratão. Só cresceu essa bichecha dele aí, só cresceu o mesmo tamanho. Só mudou a harmonização. Então, não. Eu sou... Porra, imagina assim o Roni Coleman, tá ligado? Saquei, saquei. O aparelho é... É um negócio grande. E o que que acontece? A minha armadura, eu não conheço a tecnologia dela. Ninguém conhece, na real. E eu tô aprendendo ainda, mas quando eu mudo de personalidade, a armadura muda também, entendeu? Saquei, saquei. Eu tava mais considerando a possibilidade, porque eu sou bom de rastreio, só que com essa grama aqui, nesse lugar aqui. Aqui perto do chão é meio difícil, entendeu? Tá, mas se você quiser, você vem na cocunda. Você vem aqui na cocunda. Eu venho aqui no ombro e eu tô tentando fazer um scan da área, da posição um pouco melhor, entendeu? Então, vambora, vambora. Tipo, pegando uma carona. Enquanto ele tá andando, eu tô só aqui, ó. Tá. Com o chãozinho, uma baibárvore. Tá ligado? Um ente. Então, agora, velho, você vai fazer o seguinte, cara. Nox, você vai rodar quatro dados de seis, que a gente tá fazendo, a gente tá rodando um sobrevivência com a tua sagacidade, pra ver se você consegue encontrar alguma coisa agora que você tá no ombro do verso, cara. Demorou. Quatro de seis? Decepcional, hein? Cara, o que que acontece, cara? Não, não é fraco, não é fraco, não é fraco, só que a nave tá longe. Noxzinho fica ali no ombro, né, do verso, dá aquela olhadinha, olha pra um lado, olha pro outro, ele tenta olhar, tipo, também nas suas vestes, nos aparatos tecnológicos que ele tem, pra ver se ele consegue usar a roupa dele pra passar algum scan, alguma parada assim. Você percebe que a sua roupa, Nox, ela ainda continua ativa, né, você ainda consegue usar as habilidades dela, né, então, tipo, foi extremamente bem feita, mas você não consegue ter mais uma informação mais precisa de onde tá essa nave, mas você sabe que exatamente é esse caminho, mas não tem, assim, muitos rastros, né, de ao menos outras pessoas, outros humanoides terem passado aí, mas quando você chega um pouquinho, você avança um pouquinho mais, você percebe uma pegada no chão que tá te chamando a atenção, que você conseguiu ver, inclusive, de cima do verso, cara. Verso! Para um pouquinho, para um pouquinho. Ô, fala. Eu pulo de cima dele. Olha aqui, eu achei uma pegada. Olha, eu posso tentar identificar, sei lá, eu reconheceria, seria um tipo de pegada humanoide, o que eu sei sobre essa pegada, meu? Cara, você deu uma olhadinha mais perto agora que você conseguiu ver com perfeição, você percebe que é algum tipo de felino, né, mas é uma criatura que possui garras e ela passou aí não faz muito tempo. Senhoras e senhores, eu ficaria preparado para algum tipo de conflito. Eu não sei se essa porra aqui é selvagem, eu só sei que ela não é muito humana e provavelmente vai trazer problema pra gente. Se alguma coisa sobre esse tipo de pegada já me ensinou nessa vida, é bom que a gente fique esperto. A gente não sabe no momento se estamos caçando ou se estamos sendo caçados, portanto... Frase impactante. Eu mandei lá. Fica tranquilo, se a chapa esquentar... Eu tô com a gente. Bora, bora. Vamos pra cima. Essa pegada, ela tá indo na mesma direção que a gente ou ela tá em direção oposta? Não, na verdade, tipo, parece realmente nesse caminho que vocês estão trilhando, parece que esse foi um animal que cruzou a trilha. Ele não parece estar indo na direção da nave, parece que realmente ele só usou aquilo ali pra passar mesmo. Mas por conta do peso desse animal e pelas marcas da Gassas conseguiu entender pra onde que ele tava indo e o peso dele, mas ele não parece estar indo pro mesmo lugar que vocês. Bom, pelo menos a gente já sabe que não tá sozinho, né? A gente já sabe que não tá sozinho no planeta. Agora, vamos seguir o caminho, então. Vamos seguir, vamos seguir. Vocês continuam andando, andando. Agora eu preciso que todos vocês rolem uma percepção, guys. Então, por exemplo, vamos começar ali com a Nive. A Nive vai rolar uma percepção que vai ser 4 dados de 6. O Nikoni vai rolar 3 dados de 6. O Nox vai rolar na percepção dele. Vai rolar 5 dados de 6. O T7, a percepção dele. São 5 dados de 6. Caraca, cabuloso, sinistro. Verso está nesse momento. Pra eu garantir aqui que eu vou falar o certo, entendeu? O versinho. Você vai rodar, na tua percepção, você vai rolar 4. 4 dados, vamos continuar aqui, tranquilo. O Wiki... A gente tem que tirar quanto, mais ou menos? Não vou falar agora. Já vou ver o que vocês rodaram aí, cara. A gente não sabe nem o que tá acontecendo. É, vocês não sabem nem o que tá acontecendo. Eu só tô vendo, eu só tô vendo, eu só quero ver quem que vai perceber isso antes. O Wiki vai rolar 3 dados de 6. Então, vamos lá. Começou isso com 16... Cara, Nox tirou 21. Bravo, Verso tirou 20. Então, Nox e Verso, vocês são os primeiros a perceber isso. Agora, olhando pra frente, né? Tipo, vindo da direção oposta onde tinha os rastros desse animal. Vocês conseguem ver, pela primeira vez, essa criatura felina indo na direção de vocês. Essa criatura, ela é, tipo, 3 vezes o tamanho de um grande leão, né? Ela tem escamas em volta dela, escamas bem pequenas, como se fosse um Velociraptor, assim. Vocês conseguem ver com perfeição os músculos dessa criatura. E parece que se vocês não saírem desse lugar, provavelmente ela vai passar em cima de vocês. Ela não tá necessariamente indo atacar vocês, mas vocês estão no caminho desse animal que está passando. Qual que é o tamanho? 3 vezes um leão, assim. Correndo. Bornobom. Bornobom. A essa altura... Vendo na distância. Então, mas a essa altura eu consigo perceber se essa besta gigantesca, ela já viu a gente? Ela já percebeu a gente? Não, parece que alguma coisa assustou ela e ela tá, tipo, meio que indo, passando, destruindo árvores, assim. Batendo uma do lado da outra. E vocês começam a ver. Todo o grupo agora já começa a olhar porque o Verso já olhou pro lugar e já começou a falar. Cara, que caralho é esse? Então vocês estão vendo essa criatura gigante vindo na direção de vocês. Só que essa porra não dá pra tentar não, meu parceiro. Eu gostaria de fazer uma maçã aqui. Eu queria imediatamente pular do ombro do Verso pra alguma parte da vegetação onde eu possa me esconder. Pequenininho, que seja uma árvore, um galho de árvore, uma moita. Antes de qualquer coisa, eu queria conseguir conquistar a atividade. Aí eu aviso o que que tá pegando pra quem não viu ainda, sei lá. Tá. E eu queria ver se, de repente, o Robot Nib não conseguia segurar o animal. Beleza. Niconi, o que que você pretende fazer? Eu quero ativar o Celso, me segurar nele e ir pra cima. Guys, a primeira coisa que vocês veem, cara, tipo, quando vocês param pra reparar essa criatura gigante vindo, o Niconi já olha pro Celso, Celsozinho começa a dar uma subida, o Niconzinho põe os bracinhos e vai subindo, guys. Mano, eu perguntei, irmão. Você tá indo pra onde, pô? Você tem que desenhar o outro outro que é. Não, cada um por si, tá louco? Cada um por si, porra. Porque a gente tá no universo, tem vários palhinhos. Eu não consigo me esconder. Eu quero reconhecer, ver se é de algum planeta que eu já passei, que eu já vi, se é uma raça que eu consigo me comunicar, se é alguma coisa. O que que a gente vai fazer agora? Eu tenho duas coisas pra fazer, o verso e o atiro. Não tem muito o que escolher. Eu quero ver, eu só quero ficar perto do verso. Só isso. Tá, agora que a gente vai fazer o seguinte... Eu não quero ficar perto desse trecho porque eu vi, o bagulho é grande. A gente vai começar Com o Nox Imagina ser o fugitivo Nox, você vai ter que rolar Nesse momento um atletismo Tá ligado? Vai rolar 3 dados de 6 Pra gente ver Primeiro se essa criatura vai passar em cima de você Ou não Essa é a primeira vibe Rola aí pra nós 3D6 Deus é mais Você vai conseguir fazer uma acrobacia Verso Rola o seu também Porque como ele estava em cima de você Você vai rolar Na sua 4 dados de 6 Vai 4D6 Vamos lá, quantos que deu? Quanto que tinha dado antes? 14 Deu bom, deu bom Então o que que acontece? Verso É você vê o Nox Essa é a primeira coisa que acontece Você vê o Nox pulando do seu ombro Pra sair de cima de você Pra ficar um pouco mais fácil Ele pega, cara Pula ali pro lado Consegue dar uma cambalhotinha Tá ligado? A tempo suficiente De você não ser estompado Mas você tá no chão Nesse momento, tá ligado? Você não vai conseguir já pegar Atacar logo de cara Tá ligado? Você conseguiu fugir O Verso conseguiu sair Sem problema Verso Pareceu até que você tava Tipo domando um touro Assim E você só pegou E deixou passar Assim No último segundo De ele chegando Perto de vocês Vocês não são estompados Por essa criatura Nikoni Você tá ali em cima E agora você consegue ver A magnitude desse animal É de fato Um animal muito grande Ele faz alguns Alguns Ele tem um tipo de rosnar Um pouco diferente Assim como se ele fosse Um pouco mais grave Tá ligado? Do que o normal E eu gostaria de pedir Pra você Nikoni Ver se você pode Nesse momento Cara Rolar Uma surdina Que eu quero ver Se a gente vai fazer Uma bagunça Que você vai rodar Aí tipo Três dados de seis Cara Nove O seguinte cara Você O que eu Quero te dizer É o seguinte Você Assim que você já Atinge uma altura Relativamente boa ali Que você consegue ver Essa criatura Você vê que logo Atrás dela Tem mais três hienas Vindo na direção De vocês Essas hienas São bem menores Né Essa criatura Ela é bem menor Do que uma Do que essa hiena gigante Que tá vindo Na direção de vocês Mas possivelmente Depois Vai chegar Entendeu? Mais três hienas Se vocês continuarem Combatendo Nesse lugar Neyvi É O teu O teu robô Só pra dar o posicionamento De todo mundo O teu robô O robô Tini Ele pegou A primeira coisa Que ele já fez Foi se colocar Na sua frente Né No formato de combate Que você já tá acostumada Então o robô Tini Já foi lá Já levantou os punhão dele Pronto pra dar A sequência de soco Que você já conhece Tá ligado? Tipo É E T7 Fala pra gente O que que você fez Acabou de passar Essa primeira hiena Você viu O cramunhão Que na verdade É um personagem Como que é o nome Verso? Como que é o nome Dessa sua personalidade? A gente vai dar um nome Pra ela? Não Sei lá É Queixo de ferro 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 Chama de queixada 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 Então você olha ali Cara Você já percebe Que o queixada Conseguiu Desviar Do ataque O Nox Ele conseguiu Sair do ombro Mas assim Não conseguiu Sair com perfeição A manobra dele Não foi boa o suficiente Tanto que ele ainda Tá no chão E Wiki O que que você tá fazendo Também Pra eu saber Não Quando eu tava perto Você ficou do lado Do verso Exato É Mas ele empurrou Eu Quando ele esquivou Pra esquerda Me empurrou Pra direita Como ele é muito forte Eu dei uma distância Significativa Do ataque Então cara Pra gente pegar E não ser tão simples Pra você fugir dessa Porque eu tinha esquecido Que você tava do lado É Você vai ter que rodar O teu atletismo Como você não tem atletismo Tá ligado Você vai rodar tudo Na tua cabulosidade Que são dois dados De seis Então assim Vamos ver Mas ele se empurrou Ele não pode me Rodar um dado Pelo menos Se ele tivesse falado Que tinha te puxado Ele teria te puxado Mas com a gente Nem sabia direito Onde é que você Falou Verso Fala pra gente Tu falou Não falou que tinha me empurrado E eu Eu sempre me empurrei Eu sempre me empurrei Eu empurrei o bichinho Você não Nesse momento Vocês olham Tipo Vamos colocar aí Que essa criatura Então ainda estava passando O nosso querido Nox Consegue pular do ombro Faz aquela madombrinha Fica tipo Deitado embaixo Daquela As folhas da grama Conseguem quase Cobrir ele Nosso querido Como que vai ser o nome Queixada Conseguiu fazer assim O boiadeiro Wiki Você não teve A mesma sorte Que eles Wiki Quando essa criatura Foi chegar perto De você Você acabou Se embananando Inclusive Com o tamanho Da sua espada E você tomou Um dano Dessa criatura Agora É um dos momentos Né Tipo Que eu vou rodar Um dado Entendeu Pra gente ver O que é que aconteceu Com você Nesse momento Puta que pariu 22 mil Parqueando O bagulho Wiki Nesse momento Cara Quando essa criatura É enorme Cara Tá passando Perto de você Uma das patas Cara Pegam na sua perna Tá ligado Você consegue Escutar O som dos ossos Quebrando Tá ligado Nessa perna Tá ligado Você toma 2 de vida Tomou 2 pontos De dano Então agora Você tá com 4 de vida Tá ligado Você sente Aquela dor Absurda Na tua perna Assim E cara Agora A gente vai Começar Então Com o T7 T7 Snow Cara É sua vez Essa criatura Acabou de passar Lembrando que Nós temos Mais 3 hienas De um tamanho Menor Vindo nessa direção E o Iquizinho Tava aquela perninha Manga Ai Ai Já falei assim Mano Eu vi que a criatura É selvagem Já Deu aquele porradão No estéreo Vi que não era Nada do planeta Uma criatura Que a gente já Já puxei a arma E já vou dar E já vou contar O papo Já pro nosso assassino Lá Que se escondeu Ó Chegou a hora de lutar Já falei pra Nive Também preparar Que a porrada Vai estancar Já mirei a arma Já E vou Vou atacar Então beleza Vamos pegar aqui T7 Snow Você tem o seu Trabuco Cibernético Cara Essa é a sua arma Você roda ela Junto com a sua Cabulosidade Então você vai rodar Cinco dados De seis Porra Mata essa porra Seis no primeiro Não entrega não Não roda tudo junto Roda tudo junto É só clicar cinco É o bagulho soma É clica tudo Dois no segundo Não não Calma Não joga Joga tudo junto Aperta três vezes Não Vai dois Três Pronto Uma vez Três Vamos ver Foi cara Deu vinte Deu vinte O que você fez É o seguinte Cara Você Você conseguiu dar Um dano nessa criatura Você não conseguiu Derrubar ela ainda Ela ainda se mantém viva Mas eu quero que você Narre pra gente T7 Como é que foi Você conseguiu acertar Ela E ela pode ficar Um pouquinho manca No próximo A rodada dela Não Não é tua vez Não é tua vez Eu quero que você Narre esse tiro Que você acertou agora Ah beleza Ué Mirei a arma Calibrei Mirou aonde Mirou aonde Mirou aonde Aonde Ela mancou Na patinha esquerda Logo Dei Dei logo Porra Olha a minha perna Tu mirou na pata Porra Minha perna Tu mirou na pata Por que tu mirou na cabeça Mano Porra Ai não Mas não foi um dano suficiente É o cara da fronteira Servindo Da coisa fazer cair A cabeça Ela só tontear E voltar ao normal Porra Ia ter mirado no olho Skip E continuar a correr Porque para de correr a pata O olho ia continuar Porra Porra Então O piloto com a fratura exposta Eu queria fazer uma ação Vai Fala pra nós Eu quero descer meu drone E tentar resgatar o wiki E puxar ele pra cima comigo Para proteger ele Tá Deus do Deus Porra Vocês precisam de mim Eu sou o puto Cara Você vai rodar então Quatro dados A gente vai rodar a tua computação Com a sagacidade Você vai rolar quatro dados Pra você conseguir mexer Pra você conseguir levantar o wiki Então roda esses quatro dados de seis E eu vou considerar isso um desafio médio Pro teu drone Porque você é bem mais leve que ele Nossa senhora Cara Você conseguiu Niconi Você conseguiu Narra pra gente Como que você fez isso Aí eu desci com o meu drone Tava segurando com as duas mãos Eu desci Peguei ele com uma mão só Aquela cena de filme Levantou o drone E eu puxando ele pela mão E a perninha dele balançando E aí ele subiu o máximo possível E tentei proteger ele Fora da visão dos animais Estilo filme de bombeiro do The Rock Tá ligado Isso Apoteótico Ô Renatão Qual que é a vida dessa criatura Qual que é Quanto Que ele tirou O Skipping tirou um de vida dela Quanto que ela ainda tem de vida Um vinte, mano Exato Porra, um vinte, mano Não, a gente não sabe, né A gente não sabe, né Deixa eu pegar aqui, cara É, então O que vocês podem fazer é o seguinte Se alguém tiver biologia Ou tiver ciência na ficha Deixa eu ver se tem alguém aqui Que tem ciência Que eu acho que Cara, na verdade Quem poderia Existe Gás, o que acontece é o seguinte Quem poderia trazer essa informação Mais direto pra vocês Vocês sabem que é uma das personalidades do Verso Ele tem uma das personalidades deles Que é um healer Que pode dar informação precisa De quem é essa criatura e tudo mais Mas agora Verso está no seu modo tanque, guys Time, a melhor coisa que a gente faz agora É aproveitar Que o Nikuni E o Ico Já estão lá no alto E de repente a gente foge Porque a gente não sabe Quanto que essa criatura tem de vida E ainda tá vindo duas hienas O bagulho vai ficar louco Eu falo assim, ó Já que o Verso tá com o tanque Eu falo Verso Vou tentar dar uma espumada Vou mandar cartada final Vou superaquecer aqui Vou dar o meu tio E se por acaso eu desmaiar Ou desligar Você me leva Não, mas isso é uma burrice completa Se você desmaiar Já tem um com o perna quebrado Como é que ele vai levar dois, irmão? Um cara Um cara Um cara que virou na pata Você quer que Eu queria Eu queria tentar dar uma estunada Eu vou dar uma estunada nele O cara virou na pata Vou dar só uma barruada E a gente foge Tá, então, ó Agora vamos pensar O Nikuni foi lá Conseguiu levantar Resgatar o Ico T7 foi lá Deu os seus tiros Nesse momento o Nox ali Já consegue levantar E agora vamos dar a vez Pra Ney vir Se o Robotinive Tá ali Parado na frente Essa criatura vira pra vocês Uma vez que ela vê Que ela passa por cima Escuta o grito do Ico É a primeira vez Que ela reconhece vocês Diretamente como uma presa dela E agora ela pega E fica ali parada Mirando pra vocês Assim, nesse momento Ela tá olhando diretamente Pro Robotinive Que é a maior criatura Que tem aí na frente Falei pro T7 não atirar Falei pro T7 não atirar Mas é o mais forno da galáxia Ou a gente é o mais forredor Agora a gente tem O assassino dos assassinos da galáxia A maior lutadora e boxeadora O pilantra safado O piloto que não pilota Porra, o tanque que não tanca Porra, eu vou atirar Mas eu concordo Mas eu concordo Eu acho que Assim, até falando Man off Tô esperando só a estunada Do queixada E aí, meu querido Vai voar shuriken Quando vê o bicho Já entendeu Vou ver se não funciona Não sei se vai dar O bicho Pela velocidade que ele veio E atropelou o piloto Esse drone não vai segurar Tá, então beleza Não, quem quer fugir Já fugiu O outro tá no céu Tem dois que tão voando Não Conversa e o piloto Tá no céu Essas porras Faz nada mesmo Quem tá embaixo é nós É Navy, vamos lá Então a gente vai pegar Vamos rodar aqui O Robotinive Vamos fazer essa bagunça Cara E o que rola é o seguinte Você vai rodar Um O dano do Robotinive São cinco dados de seis Que a gente vai rodar Nesse momento Então o seu O Robotinive tá lá Parado já Em posição de combate Vamos lá, Navy Mostra pra nós Tira 35, Navy Vai Cinco? Cinco? Cinco, isso Cinco de seis Meu clutch Meu clutch Ainda bem que você me tirou De perto desses idiotas Navy Não, eu sou obrigado Treze, cara Nossa senhora Então assim Nossa senhora Os dados não estão a meu favor O Robotinive dá aquela Posicionada Dá aquela Digita F aí no chat Dá aquela Dá aquela olhada assim Cara, ele vai Vai dar um primeiro soco Ele acredita que a criatura Não precisava da força Que ele Ele não precisava usar a sua força total Ele vai dar um soco Vocês escutam o barulho Do dano acontecendo Mas assim A criatura parece Nem ligar pra esse soco Assim Não pegou nela Não pegou nela O soco do Robotinive Agora vamos lá É a vez do verso O que você vai fazer Verso Vou tentar dar um toque Vou tentar dar uma chitonada Pra gente poder fugir Porque É o seguinte Eu senti Eu fui o único que senti a criança Entendeu? Eu vi o sentido Do jeito que tá aqui Já tem um teletom O outro tá voando O outro tá superaquecendo Vou tentar dar uma chitonada Pra gente tentar fugir Tá Então vamos lá O que acontece Como você tá Nesse teu modo No modo da queixada Tipo O seu dano Ele tem um redutor de 7 Na hora que você vai jogar o seu dano Tá ligado? Por conta desse estado Então você é extremamente efetivo Pra fazer a defesa Mas na hora Só pra eu entender Você tá no formato tanque Não está? No formato tanque Então nesse formato tanque Realmente a sua maior habilidade É pra defender o seu ataque A gente nerfa ele 7 pontos Mas taca ali pau Meu filho Vai lá Roda aí Você vai Você vai rolar 4 dados de 6 Não entrega não Ih Opa Opa Nossa Ah tá Aí tá rodando por vez Tranquilo Vamos lá 8 Não tá tranquilo Tá tranquilo Tem mais 2 Tem mais 2 Alguém faz a matemática Hum Puta 10 10 Calma Tem chance ainda Tem chance ainda Vamos lá Quer dizer Não sei né Porque São 4 dados Esses dados tão viciados É bom 12 é bom Não 7 é ruim 12 é ruim 14 Entendi Tá ligado Então assim Quando você falou que era Só pra eu saber Que humilde Quando você falou Que deu Não É que a galera Falou 12 Deu ruim A parada não é 7 é bom 7 é ruim 12 é ruim É um crítico É Exatamente Vamos perguntar pro matemático O que que acontece Como tá no Nesse desafio Esse é um desafio médio Então tem que tirar mais de 14 Pra vocês conseguirem dar Tirar um dano dessa criatura Né Então Mas ele já tinha menos 7 Mas ele já deu 20 É Então O que que aconteceu No quanto que deu No total do rato O total do rato Deu 12 Não foi 14 Foi 14 E como o tanque dele Tem menos 7 Né Tipo Pros acertos dele Ele tem 7 Então o que acontece É o seguinte É Você Como que você quer atacar Essa criatura Você foi dar tipo um instante Foi dar tipo um socão Fala pra nós Eu fui tentar dar um instante Jogar um corpo Né Pra ela dar uma quedinha Pra gente Pra gente correr Entendeu Tá Então o que Ela fica todo do rato Porque ela já tá baleada No pé Exato Exato Então eu fui Fui tentar derrubar ela Só isso Então o que ele fez Foi o seguinte Ele vai Dar aquele Charjão Que vocês já viram Diversas vezes Quando ele vai chegar Perto da criatura Criatura se mexe um pouquinho Naquele último segundo Mas o suficiente Vamos dizer assim Pro nosso tanque Cara Pro nosso queixada Conseguir ao menos acertar Vamos dizer A perna Eu vou dar essa colher de chá Você acertou a perna Que já tomou um tirinho Que já tomou um tirinho ali Tranquilo Tranquilo Tá ligado A criatura agora Pra eu não deixar 100% fácil Pra você Como você Deu essa mancada Na perna dela Ela não consegue Se mexer Então nesse momento Ela vai tentar Te morder Vamos ver Vamos ver aí Eita Exatamente no lugar Que ele precisava Estar numa vibe Meio gara Entendeu Com a areiazinha dele Que ativa E aquele escudo Vai pra você E consegue fazer Essa defesa Nesse momento Agora gente Chegam as outras Três hienas Que são menores Que são bem menores São bem menores Mas chegam As três hienas E agora São quatro hienas No total Essas três hienas Elas são bem menores Como eu falei Essa hiena maior Ela já está bem Está bem avariada Você já vê Que ela está capengando E até pela forma Como ela tentou Golpear o queixado Vocês já conseguiram Perceber que Cara Ela não está bem Assim Ela está Ela está judiadinha E agora Vamos ver Quem que é a vez Agora Agora sou eu Certo? Não, foi eu não Atacou logo Três ferequenas É verdade Porque o Iki Quebrou a perna Então agora Essa Foi mal Fala Quanto instante Eu estou nesse momento Dessa hiena Da grandona Que está capenga Eu estou próximo Passou por mim Atacou o meu parceiro Que estava tankando Ela não pode estar Muito longe De mim Não, não está Ela não está Muito longe De você Você consegue ver Ela numa distância De dois T7 Deitadas Maravilhoso Eu gostaria De tentar Fazer Até porque Depende Eu dependo Dessa furtividade Porque se ela Tentar revidar em mim Fudeu Eu tenho 99 centímetros Uma bocanhada Eu não encho Nem a obturação Dessa arrombada Entendeu? Então Eu preciso De um ataque furtivo Eu quero saber Se eu consigo De alguma maneira Me dar um sneak Ali por meio Das árvores Da vegetação Porque se eu conquistar Uma proximidade com ela Eu consigo dar A extrema unção Eu consigo dar O golpe de misericórdia Eu consigo dar O sossego a leão Pau de dar em doido Então o que você vai fazer É o seguinte Nós vamos rodar Uma surdina tua Junto com a tua sagacidade Você vai rolar Cinco dados de seis Pra gente ver Quão furtivo você é Ok Daí disso A gente vai Pro teu combate Cinco dados de seis Um, dois, três, quatro, cinco Vinte e quatro Vinte e quatro Cara Você Tipo É O que acontece Vamos Cara O que rola é o seguinte Cara Salva nós Você agora tá Tipo Assim que você começa A se mexer Por essa floresta Por essa vegetação Você percebe Que o poder da tua roupa Volta cem por cento Como se tivesse sido carregado Você começa a dar Um passinho Dois No terceiro Você já tá invisível Caralho Parece que o jogo virou Né Uau Nesse momento Eu gostaria de sacar A minha Smart Shuriken A minha ponta de seta Estilo ninja E tentar dar O golpe de misericórdia No bichão grandão Totalmente invisível Boa, boa, boa Repara Repara T7 Que ele não Tá atirando Na perna Ele não tá atirando Na orelha Ele tá dando Um golpe fatal Eu tô falando isso Lá de cima Que é pra não dar merda Pra mim Então cara Como nesse momento Ativa a tua roupa Cara Você fica invisível Nesse teu terceiro passo Cara É Você Simplesmente Consegue chegar Atrás dessa hiena Sem que ela perceba De forma alguma Que você está Atrás dela Por conta desse ataque furtivo Você usa Sete dados De seis Pra dar esse ataque furtivo Apenas quando ninguém sabe Que você está lá Você tem essa habilidade Taca-lhe pau Sete de seis Sete dados de seis Vamos Brasil Um, dois, três, quatro, cinco, seis Rodou cinco Rodou cinco Rodou cinco Faltam dois Rodou quinze Mais dois Mais dois O mil Mais nove Vinte e quatro Cara Você Sem foco Criatura Pode narrar pra gente Como que você matou ela Eu percebo que a minha armadura Voltou a funcionar No momento em que a criatura Passou por mim Ela está com um tiro na perna Que o nosso ciborgue Realmente fez a boa A tancada do meu parceiro Que estava me levando ali A barbárvore Tinha jogado ela de lado Eu pensei É o momento de agir Um passo No segundo Eu estou translúcido No terceiro Eu já desapareci Eu dou dois facinhos Assim, ó Na lateral de uma árvore Pra pegar uma visão Da nuca do bicho E aí É a seta derradeira Vai! Caralho Suu 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 Cara Essa Essa criatura Essa Pula, me segura Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aí Pô Tá O que rola É Vocês veem Cara Tipo Quando a criatura Cai no chão Principalmente Nico, Ni, Wig Cara Vocês veem Tipo O Nockzinho Meio que saindo da sombra Saindo aquele glitzinho Da arma dele E vocês percebem Que as outras Três hienas Agora Vai ser vez Delas atacar Como elas não tem Muitos alvos O primeiro que ela vai atacar Vai ser o verso A primeira hiena Vai atacar ele Dessa vez Ela vai Ei! Passa do teu lado Tá ligado? Ela passa correndinho Você consegue ver ela Com tranquilidade E você, verso Consegue defender o ataque Dessa Dessa hiena Sem problema Ela chegou assim, cara Pra pegar na sua perna Tá ligado? E você parece que é ridículo Assim Você só faz assim Tipo Show Sai daqui Tá ligado? E ela não consegue te acertar A segunda hiena Ela vai atacar o T7 Vamos dar aquele bisu aí O que que tá acontecendo? Aham Dezoito Aham T7 Essa hiena Consegue chegar na tua frente, cara E ela começa a morder a sua perna Você toma um de dano Ela teria te dado dois Mas o teu escudo consegue prevenir A tua perna, na verdade Ela não consegue destruir Os circuitos mais importantes Pra fazer com que essa perna Continue funcional Mas ela faz o suficiente Pra começar um vazamento Na sua perna Tá ligado? E vocês veem essa hiena Cravada Na perna do T7 E a outra hiena Vai tentar atacar O Robotinife Vamos ver se ela consegue Bom, nesse momento Skip merece Skip merece Nesse momento Tô vendo que a hiena Tá se aproximando Do Robotinife E eu preciso proteger O Robotinife também Então eu aproveitei Essas ferragens Todas que o Robotinife Tava carregando Que ele trouxe Da nave Ele deixou ali do ladinho Porque lembra que O Robotinife Tentou dar um socão Toda essa paradinha Tô meio no chão Mas ele tava segurando ali Então fechou Ele tava segurando Ele tava carregando Ele botou ali Numas alças Ele fez ali Botou nas costas Tava tudo tranquilo E eu tô ali atrás dele Inclusive Porque ele tá me tancando Então eu aproveitei Enquanto ele tava me tancando Eu fui pegando Algumas ferragens E criei ali Uma 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 espécie de Uma Um cetro ali Pra poder Bater de longe Nas hienas Pra O Robotinife Tomar Tomar muito dano E é uma forma De poder ajudar O Robotinife ali No No meu No meu dano Usei todas as minhas Habilidades de engenharia Pra isso Tá então nós vamos fazer O seguinte Meivi Nós vamos rodar É uma mecânica tua Junto com a tua sagacidade Você vai rolar Cinco dados de seis Pra gente ver Como que você Tá tancando isso Vamos lá Vamos lá Tranquilo Cinco dados de seis Treze Meu Deus Meu Deus Cara Meu Deus Tá bichado esse negócio Eu tô muito triste Nesse momento Você começa Você começa A pegar aqueles destroços Assim Achando que você vai conseguir Fazer uma parada Super mega elaborada No final Vocês que tão perto Vocês veem a Neivi A Neivi Ela basicamente Só pegou Um pedacinho de cano Assim Entortou E fez um porrete Tá ligado Ela falou assim Gente Eu vou tentar soldar Um negocinho aqui Ela fez um porretezinho Tranquilo Como que essa equipe Vai me dar moral Tá foda Vou falar a verdade Essa equipe tá Mas vai ter uma reunião Depois Falou o cara que atirou na perna Falou o cara que atirou na perna do bicho Atirou na unha do bicho Então Neivi Nesse momento A gente vai rodar O teu punho hidráulico Que você tem alterações cibernéticas No teu corpo Também Você vai conseguir Socar Essa hiena Tipo Na mão E você vai rodar Quatro dados De seis Cara Quer dizer Na verdade assim Roda dois Roda dois dados de seis Se você for dar o soco Se você quiser Que o robô Te inive Deu o soco Tá ligado Daí são quatro dados De seis Eu prefiro que o robô Te inive Deu o soco Estou Estou poupando aqui Pra um momento De repente Que eu não tiver O robô te inive Pra me ajudar Então você viu Você vê Você tenta fazer Aquele enjambre Ali certinho Pra você conseguir Fazer uma arma Cara Quando você vê Que você faz um porrete Assim você fala Cara Isso aqui não serve Eu quero que o robô Tá contigo o robô te inive Você passou pro robô te inive Essa arma E agora roda Teus quatro dados De seis Pra gente ver Se você consegue Deitar essa hiena Vamos Robô te inive Nunca te pedi nada Cara Vamos lá Um mil Quatro dados De seis Vamos acreditar Goiás Vamos Goiás Doze 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 Minha mesa Tá viciada Renatão Cara Essa Essa hiena Cara Ela vem pra cima O robô te inive Mais uma vez Tenta Tenta dar o seu soco Ele com Calma Tirou quatorze Quanto que foi Foi quatorze Foi quatorze Doze 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 Hummm Robô te inivezão Cara vai lá Vai dar esse soco Cara Não consegue acertar Essa hiena consegue passar Cara E guys Essas hienas aí Isso aí Isso aí Isso aí tá fazendo Muito barulho Muito barulho Nikoni Você tá lá em cima Wikizinho pendurado Vocês tão vendo Essa bagunça E assim Tá aparecendo Tirando O tiro Que assim O T7 acertou o tiro Né O Noxinho Que tá ali Conseguiu Saifar Uma criatura Mas assim Tá parecendo Tipo boneco de posto Eles não tão conseguindo Dar super ataques Nessa galera O que você vai fazer Eu vou tentar Usar Eu tenho ataques Dentro do meu drone Não tenho Tem Ahn Niko Se precisar Tem bomba Aqui no meu bolso Tá Tem Ah rapaz Então melhor Do que eu fazer Ataque com o drone Porque o drone Já tá sobrecarregado Segurando duas pessoas É você Atirar Já que a tua mão Tava funcionando ainda A perna não tá Mas a mão tá Né Então ó Você poderia atirar Aí de cima Então eu quero Só sugerir Aí a estratégia Pro Wiki Wiki É Mas assim Fala pra nós Nitorio Você vai colocar Tipo assim Você vai ficar Com esse drone Pairando de cima Não, não, não Eu vou tentar Fazer alguma manobra Pra chegar O mais perto Possível do animal Porque já que você Falou que parece Com felino Eu imagino Que eu Ficando Atrás Da nuca dele Ele não vai Conseguir me visualizar Então eu quero Ficar voando Aqui atrás Da nuca dele Enquanto o Wiki Vai fazer o ataque Tá, vai lá Wiki Os teus brothers Que tão enfrentando Uma hiena Não, são três Não são três Você tá pegando Uma que tá mais distante Assim, tranquilo É, pelo amor de Deus Só pra garantir Aí, tranquilo Eu já tô meio distante Também Tá, então Wiki Você vai rodar Você vai rodar Pra essa granada Que você tem Cara, você vai rodar Dois dados De seis E o que eu quero dizer Com isso A rolagem desse dado Vai ser A gente vai usar Pra como que essa granada Pode vir a estourar Tá ligado? Então tipo Roda o dado aí Pra você Obviamente Se tirar um dado alto O cara Você vai conseguir acertar Só ela Dependendo do que for Pode ser que Cole uns estilhaços Umas paradinhas Assim Então mostra pra nós Aí Vai Dois de seis É Mano Se der TK No T7 Eu não ligo É Tranquilo É Tirou nove Nove Cara Foi bom Foi bom Você Essa granada Estoura Tá ligado? Tipo Você vai jogar Lá de cima Assim Tranquilona Assim Foi táticozinho Pei Essa foi Uma ideia Não É Certeira Aquela Tipo Jogar Pokébola Já viu o Etch Jogando Pokébola Tem Rodopiando Então Vai lá Rodopiando Essa granada Do Stereo Essa granada Que ele guarda Num cinto dele De utilidades Ele consegue Ao menos jogar Na direção Dessa criatura Com tranquilidade Ele não percebe Exatamente Qual que é Essa granada Que ele pegou Porque como ele Estava em cima Ali segurando Com uma mão Ele foi pegando Ele pega Uma das granadas Que joga Diversos estilhaços De metal Que acertam Essa hiena E ela começa A correr Desesperada Sabe cachorrinho Quando toma um chute Assim Boa E essa daí Com os unidos Com os unidos Da granada Tá ligado Tipo Essa hiena Em particular Ela já saiu correndo E as outras duas Ficaram em alerta Olhando pro lado Tipo Cara O que que tá acontecendo Que tipo de som Que foi esse É o momento E vocês até caem Aproveitar Que os bichos Tá distraído T7 A gente rodou A gente rodou De quem é Essa rodada Agora é o T7 Vai T7 Vai Então Tô aqui A hiena tá me mordendo Aqui Me deu um te dano Tô tranquilo Tá mordendo aqui Eu não sinto doço É um ciborgue Daqui Já mandei Já a coronhada Já na nuquinha Da hiena Não vou falar Cachorrinho Pode ficar pesado Da hiena T7 Mandou aqui logo Só pra soltar Solta Então vamos lá 5 dados De 6 Cara Você vai rodar Nessa tua coronhada Você tá doendo Com o teu trapo T7 T7 1, 2, 3, 4 Vamo 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 Deitou Narra pra gente Cara Essa era aquela Que tinha pego Na tua perna Narra pra gente Como que ela arrancou Isso de você Mano A esquina Até mudou de humor Agora Na hora Vai lá Na hora Que ela Mordeu aqui Que eu vi Que deu uma estraçalhada Deu uma estraçalhadinha Na perna Aqui Deu aquela Tá saindo faísca Né Olhei aqui Fui lá E só dei Só a trambucada Buf Deu um zinho E que ficou ali De remaiadinha Tranquilo Então fica Fica caída Ali a hiena Cara Uma hiena Uma hiena Fugiu Agora nós temos Queixada Pra jogar Entendeu O que você vai fazer Nesse momento Você como eu falei Você pode Cara O que você acha É um momento Tenso aqui Entendeu Você tá ali Olhando De um lado Pro outro Uma das hienas Já fugiu E agora tem uma hiena Só Que ainda tá Aí na frente Foi a que a Nive Começou a dar umas Porrada O que você vai fazer Você vai fazer Eu vou ter que Tancar É o que eu faço Vou tentar Segurar Essa hiena Entendeu Pra alguém Atacar ela Tá Então você vai rolar Quatro dados De seis Pra tentar Segurar Essa criatura Vamos lá Verso Quatro dados De seis Exatamente Quatro dados De seis Meu nego Vamos Vamos Segurar Ele segura bem Ele segura bem Ele segura com tudo Ele segura com o portão Deu dezenove Essa criatura Tava passando Ela tipo Na verdade Você foi atrás dela Então né Já chegou Já deu aquele Grabzão por trás E começou a segurar Essa hiena Isso aí De quem que é a vez Agora Quem que não jogou ainda O Nox É o Nox Nox É com você A hiena tá lá Imobilizada Segurada Pelo verso Tá ligado Você tem facilidade Pra chegar lá E fazer o que você quiser Basicamente Manda um atirito Manda um atirito Cabezão Show de bola Eu acho que É nóis É nóis É nóis Não, não Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Tanque Eu quero Eu acho que Consigo recuperar A minha shuriken Numa parada Meio remota Assim né Você tem Você tem várias setas Dessas Não precisa ser necessariamente Todas Mas se você quiser A gente pode te dar Algumas Que você fala Essa daqui é uma que volta Tá bom Não, não Mas tranquilamente Tranquilamente Eu vou simplesmente Aproveitar então Que o Tan Tá segurando E tentar Com a maior competência Do mundo Não acertar ele E acredito que Com alguma facilidade Vai ser só O golpe de misericórdia É só mais uma setinha Na cabeça da coitada Assim espera Vamos lá Você vai rodar Você vai rodar Cinco dados de seis Nesse momento Cinco dados de seis É o manicure É o manicure Um, dois, três, quatro Cinco Seis Só rodou cinco Pera aí Tá calma Vamos rodar mais um Quinze Caraca Caraca não Tá bom Mais um cinquinho Tempoi Vinte 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 Cara Pode narrar pra gente Como que você finalizou isso Mano Cara Muito simples Eu já tava curtindo No momento triunfal Depois de ter derrubado o bichão Já tinha voltado a ser visível Nesse momento Porque eu percebi Que uma das hienas Tinha sido afastada Pela bomba Que caiu do céu Ali A granada santa Do nosso piloto É Vi o tanque segurando a hiena E pensei É a extrema unção Eu só preciso Fácil Nunca errei dessa distância De shuriken não troca Mandei E foi no meio dos olhos Ela tá vendo assim Ah Tem Caiu no chão Cara É Com isso A gente É Vocês olham pro lado Cara Mais uma É Dessas hienas Cai Então a gente tava com essa hiena Gigante Cara Que foi abatida Outras duas hienas Que também foram É Deitadas Aparece um felino Na transmissão Ali De nevi Tranquilo Mas Durante A gente domou O felino Durante essa transmissão Ninguém foi ferido Né Sempre importante Nenhum animal Né Então Vocês conseguem Finalizar esse animal A criatura Essa hiena É isso Essa hiena Ela saiu correndo Ela saiu correndo Se vocês quiserem Vocês podem dar Um trequezão nela Mas Uma dessas hienas Ela escapou E agora sim Ao menos Olhando para os lados Guys Vocês veem Que não tem perigo Bora fazer uma pausinha De quinze minutos Bora Quinze Quinze minutinhos Pode falar uma coisa Antes das quinze Antes da pausa Claro Fala aí Sentei no chão Já que vai pausar Arranquei minha perna Joguei paniva E falei Pô Vê se dá para dar um jeito Nessa perna A pausa não Mas a pausa Não é Não foi lá no mundo Pô Mas a gente não está Pausando no mundo Estamos respirando Você desceu Quinze minutos Aqui para a gente estabilizar Joguei a perna Ela vai apertar Uns parafusos Botar novinha Então gente A gente vai aqui Rapidamente Para um intervalo De quinze minutos E a gente Já volta Quinze minutinhos A gente está de volta Com mais Hydra 1008 Guys